Opa! Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal. O canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala, beleza? É, eu tô aqui, hoje eu tô aqui no meu reduto, né, aqui em casa, estamos aqui na uma área, uma pequena área de lazer que a gente tem, né, e vamos indo, tamo aqui. Então eu tô compartilhando com vocês um pouquinho disso aí. Pessoal, eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês alguns equipamentos que eu tenho no canal, tá bom? É, alguns equipamentos. Sabe que, é, às vezes a gente tem, a gente, começamos, né, nós começamos esse canal lá em 2017, 2016, começamos e sem a pretensão de obter inscritos, né, a obtenção de ter inscritos a gente foi adquirindo de acordo com o tempo. Nós pensávamos, eu pensei, né, principalmente sim, falar, vou gravar algum vídeo meu aqui, né, porque depois eu gravar um vídeo é gostoso, né? Eu já assisti alguns vídeos de alguns youtubers famosos aí, né, tipo o Kiko Bonesi. É, eu já assisti e vi do Kiko, sou inscrito no canal dele até hoje, quando ele tinha trinta e poucos mil inscritos, hein, quando eu me inscrevi no canal do Kiko, do Kiko Bonesi. É, e eu fico, sabe, maravilhado, porque eu gosto desse mundo rodoviário, eu gosto desse mundo de caminhão, né, tanto é que desde quando eu tive as minhas primeiras funções, né, de trabalho, foi no meio de caminhão, foi no meio de caminhão. Já contei isso no vídeo, vou contar de novo daqui uns dias, tá? E aí, eu assistindo os vídeos do Kiko, assistindo outros canais aí, né, canais que até já nem vejo mais, né, tem uns que sumiram, mas estão por aí vendo, né, seguindo. Depois comecei a ver o portal rodoviário com o Antônio José, e eu acompanho as notícias do que acontece, né, no dia a dia, o portal rodoviário com o Antônio José mostra a realidade dos dias a dias. Depois eu conheci o Claudemir Travain também, por intermédio do Antônio José, eu lê falando da página do Claudemir Travain, e eu consegui acompanhar o Claudemir, e hoje nós temos até contato entre um e outro no WhatsApp, tá? Bom, enfim, o que eu quero mostrar pra vocês, gente, é que essa vida nossa é uma vida que a gente, a gente só tem a ganhar, só tem a ganhar, nada a perder, tá bom? Só perde é quem não tem condição de seguir em frente, tá joia? E eu quero falar assim por conta do canal agora, né, do canal. Aí eu comecei lá em 2017, gravando os primeiros vídeos, né, assim, e o trem foi repercutindo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje nós estamos aí com 14.600 e poucos inscritos, não atingi 15 mil inscritos ainda, né, Mas eu me lembro muito, 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 mesmo da época que eu apresentei essa câmera aqui, ó. Apresentei essa câmera. Foi a primeira câmera que eu comprei do canal. A Eken H9. A Eken, tá? A Eken. Eu tinha, sabe quantos inscritos? Eu tinha 109 inscritos. 109 inscritos. Eu mostrei a câmera, né, a Eken. Ai, gente, conseguimos comprar a câmera Eken H9. H9 mesmo? É, 4K. A Eken. Ou foi a outra? Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, essa aqui. Ô, tô errando. Errei, agora pus o óculos e acertei, ó. Ô, 63 anos, não é fácil, né? Essa é a Eken, tá vendo aí? A Eken H4. É 4K. Essa câmera foi a primeira câmera que eu comprei pro canal. Puxa vida. Eu tinha 109 inscritos. Tem um vídeo aí no canal, se você for pesquisar lá atrás, você vai ver. Tem um vídeo aí. Eu aqui na minha casa, né, eu fiz o vídeo e apresentei a câmera. Falei, gente, chegou isso aqui. E eu ainda falei muito assim, ó. Eu fico muito feliz por eu ter 109 inscritos. Não é 109 mil inscritos. Mas são 109 inscritos. 109 amigos que eu respondo. Que desde que venha a gente tá respondendo tudo mais aí, tá? Então essa foi a Eken. Bom, um minuto só, por gentileza. Daqui a pouquinho, vamos. O que eu quero mostrar pra vocês é os equipamentos que a gente usou, né, nessa trajetória do vídeo até hoje, tá? A primeira câmera que eu comprei, olha aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, gente. A primeira câmera. Parece o quê? Parece um... Como é que é? Como é que chama? Tec... Tec One. É, Tec One. A câmera. Olha aqui. Foi a primeira câmera que eu comprei. Aqui que era, ó. Ó. Aí, ó. Aí você prendia ela aqui nesse orifício, né? Prendia no suporte lá no carro. E aí você ficava assim, ó. Olhava aqui na tela, né? A tela dela, tá? Ah, o que que tava sendo gravado, as coisas tudo aqui. Vou tentar ligar ela no carregador, ver se ela carrega ainda, hein? Tá? E tava ali guardada no canto. Nós achamos ela hoje. A câmera. A primeira câmera do canal. A primeira câmera. Tá? Olha aí. Olha só, gente. A primeira câmera do canal. Isso foi em 2016. É, 2016. Primeira câmera. Aí diz que tinha essas coisas aqui, era pra gravação noturna, coisa e tudo mais. Nossa, pai do céu. Tanto é que se você pegar o primeiro vídeo do canal, que nós fizemos aqui no alto do Campestrinho, descendo. É, no alto do Birosca, ali descendo para o Campestrinho, em sentido Divinolândia. Foi gravado com essa câmera. Tá? Com essa câmera aqui. E essa aqui eu tô guardando. Vou guardar ela. Eu tinha até... Ia até jogar ela fora. Falei assim, ah, não. Não vou jogar fora, não. Ó aqui. Ah, chique. Muito belezinha, né? Ai, que joia. Bom, beleza. Começamos com essa câmera aí. E aí a gente não tinha jeito, né? Aí depois... Vamos lá, volta agora? Aí lá no 100 inscritos, 100 e pouquinho inscritos, nós compramos a Eken H4. A 4K. A Eken. Câmera boa pra caramba, viu? Essa aqui eu tenho certeza. Se eu ligar ela no carregador, eu vou ligar pra carregar, ver se carrega. E ela é muito boa. Só que a imagem dela não ajuda. A imagem dela não ajuda a gente de maneira nenhuma. Posteriormente, eu não muito satisfeito com a Eken, eu comprei essa outra câmera aqui, ó. É a câmera que tava dizendo que vinha... Tinha Wi-Fi, 4K, tá, 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 tá. Mas eu te falo sinceramente. É uma porcaria. Não vale nada, tá? Não vale nada. A Eken dá de 10 a 0 nessa aqui, tá? Essa aqui não presta. A Eken já não tem qualidade de cor muito, né? Aí não tem qualidade de cor, tá? Mas a câmera, a essa outra 4K aqui, ó. Não gravei nenhum vídeo com ela. O que eu gravei, eu já desativei e não quis mais, tá? Depois, quando foi mais... Tá aqui, três estojos. Aqui, estojo da Eken, tá, 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 tá. Outro estojo. É, tudo aqui, ó. Depois, eu consegui, eu ganhei uma... Uma SJ Can. Semelhante a essa. Né, SJ... É, semelhante não. Essa aqui. SJ Can. Tá vendo? Essa é a 8K. SJ Can, muito boa câmera. Boa, excelente câmera. Nota mil, tá? Eu ganhei ela. Meu... Minha esposa com meus filhos fizeram... Uma vaquinha entre eles. E eles me deram essa câmera. Me deram essa câmera. Essa aqui. Só que eu não sei por que cargas d'água. Na loja que a gente tinha, não sei. Alguém, eu deixava ela no balcão lá. E alguém deixou ela cair. Ela caiu, aí ela não gravou mais. Não gravou mais. Aí não teve jeito. Aí nós perdemos essa câmera. Mas ela tá aqui até hoje, vou guardar ela comigo. Tá? E aí, depois nós compramos outra, né? Eu comprei outra SJ Can. Hoje a SJ X, 10X. Eu comprei outra. É a que a gente grava hoje, tá? E também com o celular que a gente tá gravando aí. Então eu queria mesmo era mostrar pra vocês os equipamentos que eu já tive, né? É... Aqui. Tem coleção de câmera? Aqui. Câmeras. 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 Ah, essa aqui foi a primeira. Olha aqui, ó. E aí, essa foi a... A dondoca, né? É. Tem aí estorjinho de câmera. Tem mais um. Tem mais outro. E nós vamos assim, direto e reto. Aí. Sabe o quê? Mostrando pra vocês. Mostrando pra vocês a realidade das nossas estradas. Porque eu gosto muito, né? De mostrar as belezas naturais pra onde eu passo. Isso é fato, tá? E mostrando essas belezas naturais, eu procuro sempre, sempre ter algum equipamento que me auxilie pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então por onde eu passo? Agora, eu gosto muito mesmo de conversar a respeito da direção defensiva. Porque a direção defensiva é algo que tem que ser vivido num todo pela gente, né? Tem que ser vivido a direção defensiva. Então você, você que transita pelas ruas da sua cidade, seja a pé, seja de bicicleta, seja de moto, seja de carro, seja de caminhão, seja de carreta, seja lá do que for, desde a pé. Ó, por gentileza, faça tudo com muita consciência, tá bom? Então, muita consciência, gente, porque senão o bicho pega. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês alguns equipamentos que eu já tive, né? Equipamentos baratos. Barato. Não é nenhum GoPro, não. Não é nenhum GoPro. Aqui. Não é nenhum GoPro. Mas são equipamentos que vêm nos auxiliando desde aí, nesses 2016, quase oito anos de canal aí, né? Que vêm nos auxiliando aí pra gente ver o que pode ser feito. Tá bom? E antes disso, eu quero mostrar uma coisa. Que antes de eu ter essa câmera aqui, pra começar no canal, eu comecei a tentar gravar com essa câmera aqui, ó. Ó, ó, é... Comecei a tentar gravar com ela. Essa é uma câmera fotográfica. Ah, agora tá certo. A Sony. Eu comecei a tentar gravar com essa câmera aqui, ó, alguns vídeos pro canal. Pode ver que ela já é a câmera digital. Eu tô até guardado tanto tempo, tô até entrando água aqui, ó. Mas é a câmera digital da Sony. Que a gente... Câmera fotográfica. Que as primeiras câmeras fotográficas que vieram com jeito pra gravar. Tá bom? Então eu comecei com essa aqui, a tentar fazer alguma coisa. Mas eu não consegui. Aí nós partimos pra essa. E dessa pra frente, não teve jeito. Tem um punhado agora aí que vão indo, fazendo o que que dá. Tá bom? Beleza, meu povo? Então, me acompanha aí no canal. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. São equipamentos que a gente vai... A gente vai ir armazenando, né? Vai armazenando. O que que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso fora? Não é que... Não é que não. Não vou jogar lá fora. De maneira nenhuma. Aqui. A SJ. SJ Ken. Essa outra aqui. Essa aqui é a mais vagabundinha de todas. O que que é isso? Mas tá bom. Eu agradeço muito de coração você que me acompanhou nesse vídeo até aqui. São alguns dos meus equipamentos, né? Mostrar aqui na mesa pra vocês. Alguns dos equipamentos, tá? E a gente vai seguindo aí. Beleza? Então tá bom. Muito obrigado. Tudo de bom e de belo. Venham comigo. Porque nós temos sempre, sempre conteúdos novos aí no canal. Um abraço. Tudo de bom e de belo. E que Deus abençoe a todos. Até. E que Deus abençoe a todos.